Ficou a fala do presidente contra a fala do Moro, mas uma coisa me deixou muito triste e pensando aqui com os meus botões, não é? Eu jamais, eu jamais usaria um print pessoal de uma pessoa que é minha afilhada de casamento e a senhora é afilhada do Moro, tem até foto do casamento aqui para tentar provar a tese de que ele estava sendo fritado pelo Bolsonaro e que a senhora estaria tentando fazer uma barganha e ele dizendo que não estava à venda. Até aí, é a mesma opinião que eu tenho. Eu não achei nem que o Bolsonaro devia ter, na hora, mandado, agora já estou começando a mudar de ideia, mandado o Moro andar e nem o Moro deveria ter aceito sair naquele momento por causa lá do Valeixo que ele sabia já que queria sair faz tempo. Mas, ao que parece, como ele está dando a entender que tem mais provas e usando o seu print, ele está agindo praticamente da forma que ele considerava abominável e criminosa quando ele foi hackeado durante a Vaza Jato. Eu estava, estava ainda, dizendo que votaria no juiz Moro se ele fosse presidente da República. Eu não votaria mais. Depois que eu fiquei sabendo do print que ele colocou da senhora, eu achei um verdadeiro absurdo. Um absurdo. Eu não sei. A senhora deve ter ficado espantada com aquele print, porque não só parece que ele já estava preparado para isso e já tinha esse print para usar, para dizer que ele, como o mundo diz, incorruptível. E dizer o seguinte, que existe um contexto. Então, ele apresentou uma pequena parte. Então, assim, para as pessoas entenderem que tipo de relação eu tenho com o ministro. é uma relação de fã para ídolo, né? Aí eu digo, por Deus eu sei, tá vendo? Eu sei, por Deus eu sei. Então, assim, eu fiquei extremamente espantada com a resposta dele. E isso me dá uma certeza da Atena, de que ele estava naquele momento printando as mensagens. Eu não sei se você viu, mas a mensagem que ele printou do presidente, tá assim, respondeu às 7h33 da manhã, que se encontraria às 9h com o presidente. O print, ele aparece o horário, né? E o horário do print tá 7h33 lá em cima. Então, ele printou a conversa no mesmo momento. Se você baixar a tela do que tá aí, ó, estaria no Planalto às 9h. Lá no print, na parte de cima onde aparece o horário, tá 7h33. Se não for crime, é pelo menos uma sacanagem que não tem tamanho. Você entendeu? Eu acho que é mais do que... Quando você hackeia alguém, você hackeia alguém que estava conversando ali entre duas pessoas, né? Sem saber que está sendo hackeado. Ele ali, eu acho que ele respondeu de maneira fria e calculista para dar print, para depois usar como se eu estivesse tentando comprá-lo. É pior. É. Ele diz que tem mais provas, mas eu começo a colocar em dúvida agora quais são essas provas que o Moro tem e como ele conseguiu essas provas. Por que que ele usa um print de uma afilhada para justificar que o Presidente da República estaria tentando comprá-lo? Por quê? Ele podia... Ele tinha tantos argumentos, segundo ele mesmo, há tantos argumentos. Por que que ele ia usar o print de uma moça que não só é uma deputada, mas, antes de deputada, é fã do ministro Moro? Como eu sempre fui fã do ministro Moro e agora estou começando a não ficar mais. Estou começando a me torrar a paciência com ele mesmo. Essa é... E se ele quiser falar, para falar agora. Não é? Porque eu também recebi um comunicado dele uma época para me pedir uma coisa que eu achei que, eticamente, poderia ser feita e não divulguei. E não divulguei. Antes dele ser ministro. Antes dele ser empossado como ministro. E não divulguei em momento nenhum. E não vou divulgar em momento nenhum. Agora, tem uma verdade que ontem o Bolsonaro falou e eu complemento aqui. O Bolsonaro foi eleito sem a ajuda de Sérgio Moro. O Sérgio Moro não participou da campanha. Ninguém sabia que seria um possível ministro da Justiça. Então, o ministro não tem nenhuma participação no ganho da eleição do presidente da República. Nós votamos em Jair Bolsonaro. As pessoas que deram o voto, aqueles 57 milhões de brasileiros, votaram em Bolsonaro. Então, eu acho que agora o Moro sai. Eu acho que foi uma perda. Ontem eu achava que foi uma perda. Hoje eu acho que foi um ganho. Deus sabe o que faz. O próprio Jair, ontem de manhã, já sabia que ele sairia e falou para os deputados com quem ele teve café da manhã. De que eles conheceriam quem é o verdadeiro traidor e que queria o Bolsonaro fora daquela cadeira. Foi muito bom o que aconteceu para que toda a população saiba que esse grande homem, esse grande jurista, esse grande herói da República Brasileira, na verdade, é uma pessoa covarde e decepcionante.